Olá, sejam bem-vindos ao canal Missão Enfermagem, onde nesse vídeo iremos diferenciar alguns artigos de serviços de saúde, sendo asepsia, anticepsia, desinfecção, de baixo e alto nível e esterilização. A asepsia é a ausência de germes, entre eles bactérias, vírus e outros micro-organismos que podem causar doenças. Fazer uma boa higienização das mãos é uma das práticas mais importantes para prevenir infecções e também impedir um surto de bactérias multiresistentes na sala de cirurgia. Já a anticepsia é o processo que visa reduzir ou inibir o crescimento de micro-organismo na pele e ou nas mucosas. O produto usado para fazer anticepsia são chamados de antissépticos. Existem diferentes tipos de antissépticos, os de ação bactericida e de aspectos estreitos, que apenas elimina as bactérias. É uma pequena porcentagem de outros micro-organismos e os de longo aspecto que apresentam propriedades bactericida, fugicidas e virucidas. Desinfecção é a eliminação de micro-organismos, insetos expurolados, de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes. Na desinfecção de baixo nível, são destruídas bactérias em forma vegetativa, alguns vírus e fungos. É eficaz, porém sobrevivem a este método os esporos bacterianos, o vírus da hepatite B, vírus lentos e o bacilo da tuberculose. Na desinfecção de alto nível, são destruídas bactérias, vírus, fungos e alguns esporos. Sobrevivem a esse método, apenas alguns esporos bacterianos e os vírus lentos. Esterilização é a destruição de todos os micro-organismos, inclusive expurolados, através do processo químico ou físico. Os métodos de esterilização podem ser divididos em físicos, calor, filtração e radiação. E químicos compostos de fenólicos, clorixidina, halogenios, ácidos, alcoóis, peróxidos, óxidos de etileno, formaldeido, glutaraldeido e ácido paracético.